Métrica, geometria, perguntem ao ZGA O meu padrão faz zig-zag, ardoz e o giz faz É isso, espera lá Gostaria para outra música, merda Para cantar nem Para cantar os gais e no início dos shows Do que tem que falar assim Nenhuma também Só uma história muito breve Breve? Sim Há 4.4 mil milhões de anos O Pânico Campeonário E se há assimilar a Mercúrio e Político Como a Prodoterra Achas que isso é um erro? Ou o Cosmos nunca erra? Será que há vida sem carbono? Como é que te sentes no alceano? O Bonívar enquanto descendente O carnívoro e o escudo do período O Carbonífero já é absorver energia Só há como carotenos Brotam na cara a antenas Quantos governos conspiram para Boa-lambata no outro quarentena? Uns quarenta Guiam escrito por Pente Em Tarantino Conto com morte sem sentença Governo sem centeno Que entende quem decora Sem centenas Corta a cena No fim do filme Fico com cara de enterro Democracia e os votos a 100 euros Não há cruas nem caras Nem a Atenas Reduz este lápis O malterno Como os hábitos de urdos No inverno Proclama-se em camadas Grafite Acamados entre folhas Quilowaskis Grafites Ter sido no paleolítico Eternas penduras Rupestres Em cavernas Não são três quatro folhas E esta forma Se mata nem com mil mil folhas Vocês são anti-profundidade Assim como o grafeno Já este diamante Só joga a bola Com o Buckminster Florenos De todo o diâmetro Do meu corpo Penso quase oito pontos Se por cento é imenso Intuito eu e tu Até um dia Sumifico-me Faço sumifico Sons Faço a vida Sons Sumifico-me Faço sumifico Sons 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 Sumifico-me Faço sumifico Sons Faço a vida Jornalismo Gonçalo-me Sons Sumifico-me Faço sumifico Sons 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 Mais para o fim Às vezes estás por mim certo Sentado no metro Paranoia Única companhia que tens Sempre por perto Olhas para o lado E tentas ver o fim das carruagens E não consegues Parece-te nunca mais Acaba Imagem faz sentido Como consegue Sente-te uma vez Olhas para o outro lado E o fenómeno reverte Se fomos juntar Para a tal do mundo Dimensional E terá Agora sabes O que sempre tem Este é este Como sendo certo Um dos pensamentos mais letais No cosmos Que é troxidós Ao estar a fazer Com que o número de carruagens Se multiplique Atender para o infinito Estender-se mais rápido Que isto Listo Estão as linhas Onde o próprio metro se move Mas a questão é se esta estão Numa construção A aceleração Se resultou bem Em termos da proporção É como se o metro Na verdade Estivesse a aproximar Fim também nula em comparação O infinito Infinitécimo O vital e o zero Indistinguíveis complementares Como nós mesmos Alguém que pare o elevador Não andasse x a dividir por zero Um erro Descava-se nas rochas Em vez de escrever em cadernos Quando cuspi-se estes raps Copia-se um Everest Repara no progresso Em direção Ao céu celeste Até ao dia em que os versos Pudam em novos Universos Big Bang É tão fácil As ideias não são prédios B São galácticas Trouxe algo valioso Como se fosse ouro Numa mina ou nifoso Ao glândula pineal No teu cérebro Produzir Tritamina Acelero Sumifico-me Faço unifico-me Faço unifico-me Faço a vida de jornalismo Sem mil pétalas na cabeça Muitas mais fora dela Teto ou neta em etas flora Muito bela Afrega-se E gerais a mita Elas metas de leste Na cabeça Opacas cores De opala Para não ser temporária Para a transparência Cabe ao pecado Tipo lute E a ser um professor Receio a frutos de lucifer Mandala Não dá para contá-las Tipo mandalas São infinitas Queria parar Mandalas Mandanergan Extrafinitas Sum Isto que os contos serão fintas Sum Yeah, foi-me finta Ok, agora a sério Sum 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 Faço unifico-me Faço unifico-me Faço a vida de jornalismo Sum Faço unifico-me Sum 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 Faço unifico-me Faço a vida de jornalismo Gonçalo-Gros Yeah, sum 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 Faço unifico-me Faço unifico-me Faço unifico-me Faço unifico-me Mais próximo União é a Senhora e Tina União é a Senhora e Tina